Na manhã desta sexta-feira, mais de 12 horas após o crime, vizinhos e amigos, ainda bastante abalados, tentavam entender o motivo da tragédia na comunidade de São Miguel do Canoas, interior de dois vizinhos. Em meio à fumaça da casa, que ainda queimava, o seu Moacir falou com carinho do irmão. Ele não tinha creme com ninguém. Ele faz 9, 10 anos morava aqui, ele era careteiro, né? E daí vendeu lá em Doisívo e morou aqui. Deu no que deu. Valdir Pisato e a esposa Zenith Pisato foram assassinados perto das 8 horas da noite de quinta-feira, na casa em que moravam há mais de 10 anos. Após matar o pai de família a tiros, o criminoso ainda ateou fogo na casa, que ficou completamente destruída. Foi um vizinho do casal que encontrou toda a situação ao vir até aqui à casa, ao perceber o fogo. Ao chegar aqui, ele encontrou seu Valdir caído nesse ponto com um tiro na cabeça. A esposa dele estava caída no interior da residência, já na parte da sala, que estava sendo consumida pelas chamas. Na manhã de hoje, com o tempo claro, os vizinhos ainda encontraram marcas de tiro nessa árvore. Aqui também estava um chumbo, que eles acreditam que foi disparado por uma espingarda. A polícia esteve no local e iniciou a investigação para descobrir a autoria do crime. Ainda não se sabe se a mulher foi morta a tiros ou carbonizada no incêndio. Ainda durante a manhã, populares encontraram esse capuz próximo do local dos fatos. O capuz está nesse ponto em meio à plantação de soja, a cerca de 10 metros da casa que foi incendiada. Esse pode ter sido o local que o criminoso escolheu para esperar o momento certo para agir e matar a família. A família do casal, que tinha dois filhos, agora espera por justiça. Para os amigos, ficaram as buscas por respostas e a sensação de insegurança na comunidade. Volta e meia eu estava aqui com eles, comendo uma carne, comendo um risoto, tomando uma cervejinha com eles. Eu jamais imaginava que aconteceria isso. Com certeza, a pessoa era honesta, só sabia trabalhar ontem, ele fez silagem o dia inteiro, ontem também. Parada, ia acontecer isso, não tem explicação, meu Deus. Dá uma sensação de insegurança. Dá, com certeza, né? Agora tem medo de ficar por aí. Tem. Ah, a gente tem medo, né?